Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Rei de Quase Tudo, do autor Eliardo França. Contextualizando a obra e o autor. O livro O Rei de Quase Tudo, escrito e ilustrado por Eliardo França, foi publicado pela primeira vez em 1972. Já se tornou um clássico da literatura brasileira. Recebeu importantes prêmios como O Selo de Ouro, A Menção Honrosa na Bienal de Ilustrações de Bratislava, Livro para o Mundo Melhor, de 1979 da Unesco, O Melhor para a Criança, 1974, Finilige. A narrativa tem como protagonista um rei. Este, quanto mais tinha, mais queria. Vivia por isso constantemente infeliz e insatisfeito. Na verdade, ele desejava ser o rei de tudo, e não de quase tudo. Uma história bem contada sobre o comportamento humano e a sua relação com o mundo à sua volta. Eliardo França nasceu em Santos Dumont, Minas Gerais, em 1941, e vive em Juiz de Fora. É casado com a escritora Mari França, com quem tem muitos livros publicados. O que eu quero passar com as ilustrações, na verdade, é complementar o texto, porque eu acho que o bom livro para a criança é aquele cuja ilustração completa o texto e vice-versa, e o texto completa a ilustração. Eles caminham juntos. Como ilustrador, Eliardo participou de mostras importantes em galerias na Europa e no Brasil, e já ganhou vários prêmios internacionais e nacionais. O Rei de Quase Tudo foi o único livro que ele escreveu, ilustrou, e até hoje tem lhe dado muita alegria. Motivações ao estudante para a leitura. Os contos de fadas, rechados de figuras mágicas e de pessoas da realeza, como reis, rainhas, princesas e príncipes, apresentam narrativa curta, condensada, geralmente de um só conflito em torno de uma personagem. Conhecer diferentes culturas, compreender relações de poder e, também, defeitos e virtudes das pessoas. Há um rei protagonista que quanto mais tinha, mais queria. Uma história que fala do comportamento humano, de defeitos e virtudes de pessoas, de relações de poder. A leitura coloca o jovem leitor a possibilidade de refletir sobre o egoísmo, o que é, que pode causar as pessoas, promovendo uma discussão a partir do que pensam. Com isso, pode incentivar atitudes de cooperação e a capacidade de compartilhar tanto bens materiais como sentimentos e amizades. Trabalhar as questões pertinentes à língua, sentido das palavras, próprio e figurado, o tipo de narrador, espaço e tempo. Habilidades importantes para a etapa inicial do ensino fundamental listadas na BNCC em relação ao domínio do narrar, tais como ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura, observar a forma de composição dos textos narrativos, personagens, enredos, tempo e espaço, reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução. Justificativa. O livro se adequa aos alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental, com o tema Mundo Natural e Social e o gênero Conto. O aluno na faixa etária dos anos iniciais do ensino fundamental 1 será atraído pela curiosidade em descobrir até onde o rei chegará. Também será atraído pelas figuras de reis, rainhas, príncipes e princesas, que estão no imaginário infantil há séculos, tanto na literatura como no cinema, e ajudam as crianças a trabalhar internamente várias questões existenciais, o seu próprio universo e o mundo que a cerca. No caso de O Rei de Quase Tudo, o conto permite refletir sobre o egoísmo e promove uma discussão sobre o poder, bem como incentiva atitudes de cooperação e solidariedade, orientações e atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. Nesta atividade, procura-se instigar a curiosidade do aluno para a leitura. Trabalha-se o levantamento de hipóteses e o repertório do aluno. Para o aluno. A partir do título, da capa e das ilustrações, levante hipóteses a respeito da história que você vai ler. Como trabalhar durante a leitura? Para o professor. As atividades objetivam a conferência das hipóteses levantadas na pré-leitura, o resgate da leitura do livro e o uso das outras linguagens. Para o aluno. A. Verifique com a leitura do livro as hipóteses levantadas na pré-leitura. B. O rei tinha terras, exércitos e ouro, mas tudo isso não o satisfazia. Conte como se fosse o rei o motivo de sua decisão de querer mais. C. O rei ambicioso demais aprisionou tudo ao seu redor. Imagine que você morava nesse reino. O que você gostaria de devolver primeiro à natureza? Escolha apenas um elemento e justifique. D. Desenhe ou confeccione com materiais disponíveis na escola o sol, as flores, os frutos, os pássaros, as estrelas antes e depois das atitudes do rei. O objetivo dessa atividade é ampliar possibilidades de lidar com o mundo que cerca o aluno. Para o aluno. A. Crie com seus colegas o dia do desapego e proponha atitudes concretas de desapego para a sua turma. B. Converse com seus colegas sobre egoísmo, bondade, solidariedade e outras situações vividas por vocês em que apareçam essas atitudes. Você também pode trabalhar essa obra em outras disciplinas. Geografia, história e artes. O que talvez você não saiba é que a realeza existe em muitos lugares do mundo. O país é regido pela monarquia, um sistema de governo que tem um representante, um chefe de estado permanente, até que este faleça ou abdique de sua posição. O cargo é hereditário. Pesquise para descobrir em que lugares do mundo ainda existe a realeza. Os temas principais dessa obra são Ambição, poder, o valor relativo das coisas, felicidade e o tema transversal, ética.